Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do Agro Record aqui na Record Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência, principalmente pela confiança. Como diria meu amigo Zé da Barca, ô, domingão bonito, domingão gostoso. E assim, tenho certeza absoluta de que vai ser, hein? Atenção para os assuntos que serão destaques na edição de hoje do nosso Agro Record. Preste atenção, ó. A nossa equipe vai te levar, você vai pegar carona com a nossa equipe, hein? A gente vai te levar para dentro de uma exposição de orquídeas. Uma mais linda do que a outra. Cada imagem espetacular você vai curtir. E mais do que isso, a gente vai te ensinar também, caso você goste e decida, de repente, ter uma ou mais orquídeas em casa, quais são os cuidados necessários para mantê-las sempre lindas. Olha, mas assim, não perca porque vai ser legal demais, hein? E ainda, a gente vai falar sobre aquilo que já se sabe, que já se conhece, mas que vale a pena afirmar com toda a frequência possível. Café Brasileiro, café das Minas Gerais, excelência, não é? Pois bem, mais um concurso realizado em terras mineiras, que na realidade comprovou aquilo que todos nós conhecemos. A qualidade, a excelência de uma das bebidas mais conhecidas no mundo. E na receita da fazenda, uma delícia! Rucambole de carne, hein? Vale a pena demais você prestar atenção, porque olha, na boa, vale a pena até repetir. Uma delícia! Portanto, meu amigo e minha amiga, se aconchegue no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Lembrando que hoje é dia 17, o mês é dezembro, acabou o ano. O ano ainda é 2023, meu Deus, como passou rápido. Vou falar de orquídea, espetacular. Uma das imagens mais lindas que a natureza foi capaz de nos proporcionar, não é? Você não curte? Eu, particularmente, gosto muito, né? Adoro presentear, inclusive, com orquídeas. Bom, a nossa equipe vai te levar para dentro de uma exposição. Então, assim, de repente, olha, vale muito a pena conferir, porque provavelmente exista algum exemplar que você ainda não conheça, ou as cores, etc. É algo espetacular. Confira! Dentre todas as plantas que existem, as orquídeas se destacam pela variedade de espécies. As flores, com combinações impressionantes de cores e tamanhos, chamam a atenção. Tem até flor que se assemelha a um sapatinho feminino. Difícil é não ficar encantado com essas obras-primas da natureza. Eu queria simplesmente pegar uma de cada, ou duas de cada, ou todas. O orquidófilo Renato, que mora em Assis, afirma que esse mercado está em pleno crescimento. Segmento que é impulsionado pela paixão dos colecionadores e pela dedicação dos produtores, que sempre estão em busca de novidades. Que orquídea é essa aqui? Essa aqui é a catacetum, orquídea catacetum. É a orquídea agora do momento e a gente é o carro-chefe da gente lá, que a gente produz, vende pela internet. É essa planta aqui. Ela tem várias as cores, né? Ela dá vermelho, preto, amarelo, manchada. Então, é uma planta bem variada e muito resistente. Existem mais de 30 mil espécies de orquídeas catalogadas, mas a maioria das plantas que encontramos nos pontos de venda são as chamadas híbridas, feitas a partir de cruzamentos de espécies, resultando em uma infinidade de cores, formatos e tamanhos. A gente falar em hibridação, já os cruzamentos, já pode triplicar essa quantia, né? E o pessoal está sempre inovando. Faz os cruzamentos, espera o resultado, desse resultado o pessoal faz o meristema, que é a clonagem. Ou seja, ele pode fazer um milhão de cópias, se ele quiser, dessa mesma planta. Por isso, pessoas como a Rita, que conhecemos no início da reportagem, estão sempre se surpreendendo com as orquídeas. A professora aposentada nos disse que já tem mais de 50 no quintal, mas desta vez, além de levar mais alguns exemplares para a coleção, ela foi ao encontro dos produtores para obter informações sobre o cultivo. É sempre bom a gente aprender, né? Porque a gente morre com 500 anos e não aprendeu tudo ainda. Então, aqui, além de levar mais algumas orquídeas para casa, veio para aprender, aprender como cultivar, como deixá-las mais bonitas. Como cultivar, como regar, adubar. A presidente da Associação dos Orquidófilos de Marília afirma que cultivar orquídeas é mais simples do que parece. E o cuidado mais importante é o de não exagerar no fornecimento de água para a planta. Todo mundo mata as plantas de água. Então, gente, não molhe muito as suas plantas. Três vezes por semana seria o ideal. O importante é molhar as folhas, porque os estômagos das orquídeas, a boquinha dela, está na folha. Tem muita gente que não molha as folhas, só molha a parte de baixo, onde está o substrato. Até a adubação, que parecia um bicho de sete cabeças para muita gente, ficou mais simples com o passar do tempo. Hoje em dia, além de produtos para aplicação com pulverizador diretamente nas folhas, existem no mercado essas pequenas esferas de fertilizantes, que praticamente fazem todo o trabalho sozinhas. Você pode colocar, pegar o osmocote, que é umas bolinhas, e colocar no cantinho do vaso de 10 a 15 bolinhas, de 6 em 6 meses. E colocar uma colherzinha de bocache de 3 em 3 meses. Isso aí a plantação sua vai adorar. O AgroRecord faz agora a primeira parada. Aguenta a mão aí, hein? Lá no finalzinho, na Receita da Fazenda, tem rocambole de carne, meu amigo, minha amiga. Algo assim espetacular, hein? Segura aí. E já já no próximo bloco, a gente vai falar sobre o café brasileiro, ou o café mineiro, como queira. Concurso que aconteceu em terras mineiras comprovou aquilo que todo mundo já sabe. Excelência, mas assim, algo louvável sobre todos os ângulos do café brasileiro. Portanto, meu amigo e minha amiga, segura aí, hein? Voltamos já, tem um instante só. Tchau, tchau. Tchau.